O vereador Flavinho fez indicações para melhorias em ruas de caçador. A primeira é a ONU Pedraçani via de tráfego intenso de automóveis e com uma grande quantidade de moradores. Entendendo os pedidos dos moradores, dos comerciantes daquela rua, eu pedi ao prefeito municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que reperfile completamente a rua ONU Pedraçani no entroncamento da Nadeu Ramos até o entroncamento com a rua Anitta Garibaldi. A outra indicação de Flavinho foi para que melhorias sejam feitas na rua 13 de maio, entre a 1ª de maio e a Salgado Filho. Para até atrair os seus clientes devido à dificuldade da rua, com muitos buracos, com muitos problemas. Então a gente espera que a prefeitura coloque na sua programação e o quanto antes faça essas ruas, porque são ruas centrais e de grande trânsito para a nossa cidade de caçador. Legenda Adriana Zanotto